Fala meus amigos tudo bem com vocês então gente estamos aqui mais uma vez no sítio é nosso sítio um mês depois a gente voltou aqui né que aí como vocês sabem alguns de vocês sabem né a gente ainda não mora por aqui a gente veio pra cá né a gente tá vendo aqui o resultado aqui na plantação de pés de fruta aqui o pé de manga o padrasto colocou adubo foi qual adubo que coloca na cana na cana não é de batata não é outro não é o que coloca em batata é o mesmo é que eu peguei com o menino que planta batata é o mesmo aí já estou vendo o resultado aqui já nasceu esse galho aqui que não tinha aqui ó tem um outro ali e também o pé de saputi ali em cima tá bonito e tem os pés de laranja também renovou foi colocado também adubo os pés de laranja também ali são grandes e aqui também tem esse pé de o cara ó isso aqui é o pé de jambro isso aqui ó rosa jambro rosa isso aqui tá nascendo também os galinha aqui colocar ele também aqui coloca aqui ó e tampa tá quente deu uma chuva dinha até tá molhada mas tá quente aqui gente o tamanho do milho já como já tá subindo novinho ali ó olha e isso aqui é um pé de que de melão 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 tem um melãozinho aqui vi melão tem um melãozinho pequenininho aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no vídeo ó aqui um melão pequeno tem mais aqui ó que será que vai vingar vai já tá botando olha a fava tá florando olha é tá tudo grande quando eu vim aqui tava pequeno ainda é rápido aqui eu tô pedindo melão é não é melão também melão melão vamos molhar o ameduinho aqui em cima foi a batata e a macaxeira que a gente plantou e a ameduinho não? foi lá embaixo o ameduinho agora aqui é a batata e a macaxeira olha o feijão colorado é, isso aqui é a macaxeira que a gente plantou naquele dia, a macaxeira cenoura tá lembrado não é? tô e a batata cenoura também é? é, a batata também tá aqui essa daqui é? essa, aquela dali isso aqui também e pra tomar por aí isso aí é um pé de pau que essa árvore aqui é o pé faz cabo de inchada faz cabo de inchada com ela se chama feijóge e é? essa aí é? e o pé de manga que a gente plantou aqui? tem um pé de laranja que a gente plantou naquele dia aqui ó agora esse é o nó do beijão que tu falou com os novos é, não é bom não mas tem adubo ali ainda uhum a gente plantou o pé de laranja e tem um pé de manga o pé de manga tá ali, secou o pé de manga secou porque a gente plantou ele é, a gente arrancou ali e plantou sem terra sem terra sem nada aí secou o pé de manga essa parte aqui não foi plantado nada não foi? não essa parte aqui eu acho que eu falei sabe o que aqui que eu tô planejando fazer? uma cabaninha uma coberta botar a mesa embaixo que é pra quando chover ou não sobe muito quente é pra sair pra casa não é é melhor olha o pé de banana como tá bonito aqui as mudas de bananeira tá bonito só isso aqui tem quatro mudas tem três ali atrás e duas aqui na frente tem duas e duas quer dizer quatro mudas e esse milho aqui cresceu muito, viu? não foi não? ah essa não tem bom de comer ainda mas tá perto ah tá secando já o cabelo ali quando tiver seco mesmo olha lá mais o cabelo ali seco é, porque tá bom vamos olhar aqui dentro pra ver que tá frio eu acho que ele vai eu acho que ele vai engrossar lá ainda tá fininho, tá não? é tá precisando de água, né? é bora ver aqui esse aí eu acho que deve estar verdinho, viu? olha aí tá vendo? já dá pra comer assado na brasa, não é? hum agora acho que daqui uns 15 dias, não deve ter muito, não? maduro já não, pra semana ele já vai tá seco, ó vai? aí é, vamos mais parar? mais falar tem também passa, Gabriel, na frente que milho bom aqui, ó a roça tá em grande o tamanho da macaxeira, né? dá nada nos pés de roça, de macaxeira, né? semana que vem vai ter muito milho bom aí, bom de assar na brasa, ó é aí, ó vê se a gente arrumou pelo menos 10 pegar a bolsa aqui, Gabriel dentro tem as bolsas de plástico vocês estão jogando aí dentro mesmo pode jogar aí dentro da bolsa aí óbvio tem um seco aqui, ó tem esse aqui também, ó tem que andar com o pé e tudo isso aqui é uma fileira de rama de batata até lá embaixo e essa batata aqui, vocês plantaram, foi? foi falta limpar e adubar ainda mas tá bonita, vê se deixa eu ir descendo por aqui tá tem muito é aqui, é muito milho, gente tá aqui, ó muita fartura de milho, graças a Deus vou mostrar mais pra baixo ali como é que tá deixa eu entrar aqui um dia a gente tá morando por aqui pra gente cuidar melhor desse vídeo aqui, ó esse pé de milho como tá bonito se vocês for ver ele no vídeo que a gente gravou aí onde tem a plantação de macaxeira cenoura batata roxa aí vocês vão ver como é que a gente plantou como é que tá pequeno o quanto cresceu de lá pra cá ó, aqui tem um pé de melão já tem um melãozinho bonito aqui, ó vou mostrar a vocês a gente nunca plantou melão pra colher não aqui não vou mostrar a mãe quando chegar lá melão e também tem um pé de melancia um pé de melancia ela pontou um junto do outro e aqui ó outro pé de melancia e outro pé de melão só não tem melão tem um ali também um não, tem dois vixi aqui ó aqui ó é o outro aqui foi a gente plantou os pés de amendoim só que não nasceu não o pé de melancia eu tô aqui subindo os pés de amendoim nasceu não o pé de quiabo tem muito aqui ó essa fileira todinha é pé de quiabo aqui também e os pés de mamão também não tô vendo tem alguns aqui pegados tem um aqui tem outro ali tem aqui ó tem aqui ó então gente aqui ó como é que tá a apresentação bonita vou ter que finalizar o vídeo gente porque o som tá muito alto lá em cima ele baixou um pouco agora né finalizar aqui pra vocês mas vocês já tão vendo aí como é que tá bonito ó é benção né e a gente vai gravar mais depois a gente grava mais então esse foi o vídeo de hoje né que Deus abençoe a todos fique com Deus e se você não é inscrito se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo se Deus quiser